E fala galera, beleza? Você está no Gamer Pro e estamos de volta com o Fury Survival Pixel Z, rapaziada! Podem ver aqui que eu parei, eu voltei um pouquinho antes do que eu tinha parado o vídeo, deve ser normal. O jogo é sincronizado nos servidores dos caras, rapaziada. E pelo que dá pra ver aqui, só dá pra você salvar e carregar duas vezes por dia. Acho que é isso, mas tudo bem, a gente não vai jogar muito, vai ficar fissurado no game. Ou vai, né? Nunca se sabe. Lembrando também, se você é novo por aqui, não esquece de descer o cacete aí no like e na inscrição. Ativar o sininho e vamos que vamos pra mais esse jogo de Android aqui. Esse jogo mobile, Android, iOS e lá vem os caras, rapaziada. Descer além dos caras aqui, ó. Isso que é bom, dá pra você atirar andando, velho. Carrega! Nossa, quase tomei. Toma, 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 irmão. Obrigado aí galera, bastante loot. E aí, carrega. Nossa, não vê os bichos que voam. Essas pragas aí são terríveis. Beleza, vamos pegar tudo aqui. Nossa, é muito loot, tio. Ó, vamos destruir aqui novamente, hein? Ó, chega perto, né, mano? É bonito demais o jogo. Curti bastante o game. Vamos descer. Opa, 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 opa. Parafuso, hein? Gostei ali da animação do parafuso, do desenho do parafuso. Olha isso aqui, deu trabalho, hein? Ó, galera, consegui colher. Nova conquista colete. Colete sem objetos. Vamos entrar aqui no nosso inventário. O que é isso aqui? Desbloqueia benefícios, cono. O que é isso aqui? Tá, blá, 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 blá. Como se fosse insígnios dos levels. Nossa, tem bastante coisa, hein? Para desbloquear. Beleza, a gente está aqui com roupa aqui, ó, despedaçada. Vamos ver o nosso teni aqui, dá para usar. A gente tem mais um, a gente tem um colete aqui, ó. Defesa 8, é melhor que o que a gente está, vamos usar. Certo? O que mais que nós temos aqui que pode ser utilizado? Aqui é comida. Comida aqui, arma. E temos o material de craft aqui. O prosão está prendendo o jogo ainda. Se você tem uma recuperação rápida, equipamento superior, blá, 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 blá. Não está prendendo ainda, você tem dicas aí do jogo e com ensinar o prosão, deixa aí nos comentários, mano. Ó, estou coletando as paradas tudo. Eita, pega. Vai ter que ser no cacete, né? Nossa, não dá para ficar perto do cara, não, mano. O louco, bicho é tóxico demais, mano. Isso aqui é chato, hein, galera. O bicho é chato demais, moço. Ah, vou ativar esse poder aqui. Aumento de dano. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Beleza, ganhei um monte de coisa aqui, mas eu quase tomei, hein. Vamos lá. Vamos descer a lenha aqui. Às vezes fica meio chato isso, né? Você tem que lutear muito, mas, mano, jogo de zumbi é isso. Tem que lutear, velho. Ó, chocolate. Bom, ali, ó. A fome e a sede estão até baixas, né? Vamos comer. Vamos beber. Vamos beber uma aguinha. Vamos comer mais. Acabando minha comida, hein. Vamos lá. O que que tá rolando aqui? Cara, quando toca essa musiquinha de terror é o bicho, hein. Vamos lá. Vou colocar minha arma na mão. Sai com a minha, né? Carregar aqui. Ai, meu pai. Vem, galera. Lá vem, galera. Olha, esse foi bom. Os caras estão de parabéns, criaram o jogo, né? Tá, irmão. Sei que você precisa sair. Eu também preciso. Preciso sair. Porque você é eu, entendeu? Vamos lá. Vamos comer aqui. Preciso de água, galera. Preciso de água, galera. Mano, tá saindo um carrapato gigante ali do bagulho, cara. Show, hein. Mano. Olha ali, é escorpião ali, ó. Isso aqui é escorpião, velho. Torcei pra esse bicho não me atacar. Nossa, olha o tamanho desse. Mano. Mano. Machucando, hein, velho. Morre, demônio. Vai ter mais, não? Vamos lá. A gente tá com bastante quente médico. Vamos usar. Vamos usar, mano. Fica full. Vamos comer aqui, não dá nada. Vamos ficar full aqui também. Tô sem comida e sem água. Beleza, a água apareceu. Cada vez mais aumentando as conquistas e desbloqueando novas coisas. Ó, achei uma calça agora, galera. Tomara que você tenha uma calça boa, né, mano? Olha tanto de carrapato, velho. Isso é carrapato isso aí? Não, não tanto de arma, mano. Se tem muita arma assim, é porque o bagulho vai ficar doido aqui, né? Tô até prevendo aí uma horda gigante de zumbis. Ó, isso não é bom. Isso não está me cheirando bem. Vamos lá, vamos equipar uma roupa aqui. Vamos ver aqui roupa, mano. É tudo level 1. Então, tá a mesma coisa. E a calça? A calça tá equipada. Beleza. Olha, dá pra colocar duas armas. Eu só tenho uma, hein? Ah, equipada. Beleza. Meu pai do céu, vou colocar a arma na mão aqui, porque eu não sei o que vai acontecer agora, hein? Um cara morto ali. O que o prosão fez, hein, velho? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, Berg. Meu Deus do céu, Berg. Meu Deus do céu, Berg. Olha o tamanho do bicho ali, Berg. Endurado. Sistema derretidor quebrado. Show. Ah, que beleza. Que beleza. Cadê? Pra onde eu vou? Ai, meu Deus do céu, velho. Eu vou morrer, caramba. Meu Deus, Berg. Nossa, gente. Gente, o prosão morreu. Caraca, velho. Será que eu volto daí? Nossa, gente, é. Galera, primeira vez que o prosão morre, desconhecia, tá? Então vai ficando esperto aí quando chegar nessa parte, hein, mano? Vamos lá. Que partida aqui vai cair fogo pra tudo que é lado, mano. Olha lá, bolinha de fogo, ó. Vai! Ui, mano. É 49 que tira, velho. Pelo que eu tô vendo, tá caindo nas platinhas que tá preta, tá ligado? Onde a plaquinha é preta ali, ó. Tem que cair esperto, vai cair ali. Olha lá, levei do... Double agora. Bora, irmão. Bora, irmão. Ai, ai. Ui. Tá pegando. Onda 1 se aproximando. Ah, que beleza. Vai ser aqui. O couro vai comer aqui. Vamos beber as coca, galera. Na verdade, eu apertei o poderzinho ali no susto. Meu Deus, não, não. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus, Berg. Esse cara quer ver o prosão se ferrar, né? Meu Deus. Tô na quinta onda. Nossa, só cachorro, mano. Ai, carrega, carrega, carrega. Onda 7. Quantas ondas serão, meu Deus do céu? Deve ser umas 10. Agora a fúria tá ligada. Agora vocês vão tomar, mano. Acabou o aumento de dano. Ó, ganhei alguma coisa. Uma nova habilidade aqui, hein. É pra andar mais rápido, hein, galera. Muito bom, mano. Muito bom isso. Boa, boa, boa. Prozão. Aprendendo as coisas do game aqui, hein. Nossa, frenético! Aumenta o dano. Aumenta o dano. Anda mais rápido. Vai, 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 vai. Vai dar um kit. Porra! Prozão tomando agora, hein. Vai, vai, vai morrer. Vai, vai morrer. Vai, vai, vai morrer. Morre, gordão. Morre, gordão. Nossa, tirou muita vida a minha. Mano, ele tá bloqueado. Vamos fazer. Ele tá bloqueado, velho. Tem que descer a lenha nele, assim? Então, toma, mano. É nós dois, então, mano. Ah, voltou a atirar. Beleza. Mano, ele tava bloqueado. Beleza, morreu. Dropou um monte de coisa aqui. Valeu a pena. Porra! Ganhou um rifle AK. Ah, agora o negócio... Chinela vai cantar bonito. Agora o negócio ficou bonito. Bom demais. Agora sim, galera. O jogo tá ficando louco, hein. Cadê, mano? Só não tem muita bala, né. Mas tô curtindo demais o game. Agora o bagulho e a chinela vai cantar. Ah, eu não curto isso aí, ó. Fogo caindo do céu. Nossa, mano. Nossa senhora. Ah, ele veio um dano bonito agora, hein. Já ia atirar no zumbi enforcado ali. Meu sanguinho tá acabando. Caraca, salvou aqui o progresso. Show! Show demais, mano. Toma. Só toma, seus otários. Ai. Toma. 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 A água, eu tava precisando de água. Então, munição, ammunition, 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 ammunition. Mano, você tá vendo munição assim? Porque o negócio aqui não vai ser bom não, hein? Que não dá pra quebrar? Não. Pior que eu tenho um monte de munição que eu deixei ali em cima, né? Vamos estourar aqui e ver o que vem. Bem, curativo simples. Então, vai ter um curativo mais avançado. E o game não irrita, tipo, propaganda, esses parados aí. Não sei, ó. Tem um negócio aqui, um aviso aqui, ó. Ó, receba bastão, glock, um item aleatório. Vamos receber, vamos ver o que vai vir aqui. Ó, vem um agroque, né, mano? Tá bom. Aqui já no funfo. Beleza. Vamos subir aqui, porque os restantes dos itens, né? Beleza. Muita munição de rifle, vai, hein? Isso quer dizer que a cara vai cantar. Isso quer dizer que a cara vai cantar bonito, hein? Vamos descer agora. O que será que é pra cá? O que será que é pra cá? Ah, meu Deus do céu. O que será que vai acontecer? Eu posso chegar ao dock mais rápido. O que será que vai acontecer? Não consigo checar as docks mais rápido que isso. O que será que vai acontecer? Meu Deus do céu, não caia, não, cara. Tá botando em recarga aqui. Vou colocar aqui, né? Aqui o poderzinho. O poderzinho 1. Coloquei no quê? Cheguei aqui em algum lugar aleatório, hein? Então é o seguinte, galera. O que vai acontecer, a gente vai descobrir no próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado aí de... Desse episódio lindo, onde encontramos a AK. Toma. Episódio sangrento. Olha o tanto de bicho vindo. Enquanto não acabar aqui, não tem como acabar o vídeo, né, mano? Mano do céu, cara. Sai de perto, sai de perto, sai de perto, sai de perto. Certo, galera. Full Survival Pixel Z. Caramba, é a sobrevivência em pixels, né? Do jogo todo pixelado. Para a plataforma Android e iOS, certo? Espero que tenham gostado. Vem com Deus e até o próximo. Valeu, falou e até mais. I'm glad you... I'm glad you came. 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 I'm glad you came.